Ainda bem que eu vou começar com uma pergunta simples. A psicanálise não é só uma disciplina científica, ela não é só uma técnica especializada de psicoterapia. A psicanálise é um fenômeno cultural. A psicanálise tem no Brasil uma implantação, digamos, na vida cultural, muito intensa. E é inegável que a gente lê Freud no Brasil a partir de um circuito de línguas. E aí, claro, tem evidentemente uma questão pós-colonial a ser levada em consideração. Freud consegue fazer ciência escrevendo bem e bonito. Bom, Freud, que Freud é um grande artista da palavra, isso já não é nenhuma dúvida, né? O moço, sem dúvida, escreve muito bem. Eu tinha com a leitura do Freud, mas é o mesmo impacto que eu tinha com a leitura do Machado de Assis. O que há de mais novo na psicanálise é Freud mesmo. O que há de mais novo na psicanálise é um grande artista da palavra, isso já não é um grande artista da palavra, isso já não é um grande artista da palavra, isso já não é um grande artista da palavra, isso já não é um grande artista da palavra, isso já não é um grande artista da palavra, isso já não é um grande artista da palavra, isso já não é um grande artista da palavra, isso já não é um grande artista da palavra, isso já não é um grande artista da palavra, isso já não é um grande artista da palavra, isso já não é um grande artista da palavra, isso já não é um grande artista da palavra, isso já não é um grande artista da palavra, isso já não é um grande artista da palavra, isso já não é um grande artista da palavra, isso já não é um grande artista da palavra, isso já não é um grande artista da palavra, isso já não é um grande artista da palavra, isso já não é